Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Atira quando estiver pronto. Tenta mais pra cima, direita. Boa! Ele é um ótimo atirador de frutas. Ei, ouvi isso. Yaha e Wen, fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça, use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento e referências no terreno à distância. Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Nada além da ventania. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. Devem ser cães vira-latas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataque. Eles avistaram o veículo. À direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera para dar um tiro certeiro. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois. No telhado. Opa, estou vendo eles. 400 metros. Boa. Mais um. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali. Autorização para ir. O Hadir é engenhoso. Ele está preparando uma armadilha para os homens do lobo. Alex, dá cobertura para o time que está preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. O que acontece se você não achar? Os homens do lobo vão ter que lidar com o carro para poder passar. Espera até eles estarem perto. Depois é só detonar. Prima, estou vendo um comboio ao leste. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Os soldados do lobo estão aqui, Alex. À direita da estrada. Três veículos da Alcatada. Sei. Não atirem agora. Deixe que se aproximem. Ataco? Não. Deixa eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Eles viram. Estão indo até o pau. Atacar! Atacar! Atiram. Eles estão se protegendo. Vai ficar um branco. Se preparar, sim. Enchei-o. Atacar! Atacar! Granada, para trás! Boa! Boa, Alex! Dentro do ônibus! O lobo enviou reforços! Hadir, faça sua equipe recuar. Não deveríamos recuar. Vai! Ali, volte! Saia daí! Atira nos motores. Para eles! Boa mira, Alex! Pois é? B patreon, Apesar! Alvão que foi. courtroom, olha quem é! Abrajestar! Universidade a vida sim, Mak ela não! Alvimento, protective! Embr belleza! Os espersão! Segura! E aí E aí